Uberlândia! Já sou o queridinho das suas amigas Depois do nosso peixe não te tiro da cabeça Deixa eu virar aquele contadinho Que você vai salvar com o coraçãozinho Na sua agenda, não é namoro, é só um esquema Deixa eu chegar chegando na sua vida Eu desenrolo e te deixo na minha É só um lance, não é namoro, é só um romance Deixa... Tudo que você não queria agora Era alguém pra dar satisfação Saiu a ponte de um relacionamento Que batiu no meio o seu coração Mas pra sua sorte eu cheguei Superando as expectativas Já sou o queridinho das suas amigas Depois do nosso peixe não te tiro da cabeça Deixa... Eu virar aquele contadinho Que você vai salvar com o coraçãozinho Na sua agenda, não é namoro, é só um esquema Deixa... Eu chegar chegando na sua vida Eu desenrolo e te deixo na minha É só um romance, não é namoro, é só um romance Deixa... Eu virar aquele contadinho Que você vai salvar com o coraçãozinho Na sua agenda, não é namoro, é só um esquema Deixa... Eu chegar chegando na sua vida Eu desenrolo e te deixo na minha É só um romance, não é namoro, é só um romance Deixa... Deixa...